Você já deve ter se perguntado qual é o maior animal que existe no mundo. Nesse vídeo do Identidade Animal, eu vou revelar para você. E para aumentar ainda mais a sua curiosidade, é preciso alguns guindastes para conseguir tirar ele do lugar. Mas antes que você se esqueça, já vai se inscrevendo no nosso canal e deixando seu like. Isso nos ajuda muito a continuarmos trazendo curiosidades do mundo animal toda semana para você. Você deve saber que existem no mundo um total de mais de 8 milhões de espécies no planeta Terra. Dentre essas, 2 milhões estão apenas no oceano. Nada de girafa, elefante ou urso polar. O maior animal do mundo é a baleia azul. Ela pode chegar a medir 27 metros de comprimento, podendo pesar aproximadamente 160 toneladas. Ela também pode produzir o som mais alto que se tem conhecimento no mundo animal. Quando ela se comunica, emite um som que pode chegar até 188 decibéis. Para se ter uma noção, o decibel que já chega a ser insuportável para os humanos é de 140. A baleia azul pode viver entre 80 a 90 anos facilmente. E se alimenta de aproximadamente 4 toneladas de peixes pequenos e crustáceos. Apesar de ser gigante e por vezes monstruosas, é um ser inofensivo para os humanos. Até o século XX, a baleia azul podia ser encontrada em todos os oceanos. Porém, devido a sua caça predatória, ao seu valioso óleo corporal muito gorduroso, que é usado na indústria doméstica, hoje em dia a espécie corre risco de extinção, sobrando apenas 10 mil animais livres nos oceanos. Você pode estar se perguntando, onde eu posso encontrar uma baleia azul? Bom, elas podem ser encontradas nos Estados Unidos, mas precisamente no estado da Califórnia, México e até mesmo no Canadá. Mas somente nos meses de primavera e verão. E aí? Qual animal você achou que era o maior do mundo? Conta pra gente aqui nos comentários. Espero de coração que você tenha gostado deste conteúdo. E não se esqueça de deixar o seu like e ativar o sininho de notificação pra não perder os nossos próximos vídeos. Até mais, amantes de animais!